Olha, nem ninguém quer marcar-o! Anda por ti, sobe por ti! Sobe, sobe! Sobe, caralho, sobe! Sobe, caralho! Volte-se com a bola, caralho, foi marcado o livro. Volte-se com a bola para ir marcar o livro. Foi-o marcado... O que é que ele quer? É, senhor! Volta lá! Oita fé, caralho! Ele não prendeu a bola, caralho! Ele não teve a bola presa alguma vez? É isso que eu estou a dizer, não prendeu a bola, caralho! Que filho de uma puta! Não vi onde é que ele viu a bola presa agora! Ele viu a boa coisa! Ei! Não gritas agora, caralho! Não grita, ué! Não, ainda ganhava falta, ué! Abre mocas, abre, caralho! Anda para quê, caralho? Anda para quê, caralho? Anda para quê, caralho? Puta que pareu! Fala... Tô na hospital agora! Si éее! Ele não ganha se Transportou-o-o de dentro! Na Clube do Henrique está para eu, filha da puta, não vou, eu então! Torca! Rápido! Ainda, conta com vocês noites, para o mar. É que dá gravar com as sete em casa, para o leio. Anda, Mokas, buscá-la aqui. Ganha! Ganha! Gol! Vamos fazer um merda mais belso, caralho! Vamos fazer um merda mais belso, caralho! Que puta que pareça! Vamos fazer um merda mais belso! A ver está com essa puta a entrar também! A lá, vamos ao gol, caralho! Aita poder! Amelê-doze! 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 Não sei onde é que vista a falta! Animal e de um porno, pá! Dizem-vos estes caras, nem que eram atentados! Não é? E já estão piores!